Falações a você de todo o Brasil, pessoal, eu sou o Victor Macione, professor de História, e hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito importante, questões indígenas em Roraima e no Brasil, certo? Nós não estamos restringindo este assunto apenas ao estado mais setentrional do país, certo? E por que isso? Porque você vai identificar questões e também protagonismos que estão para além dos territórios, para além das fronteiras, como por exemplo, avance comigo, por meio das artes, o protagonismo indígena em artes, por exemplo, artes visuais, artes cênicas, dentre tantas outras. Venha comigo, meu querido. Por exemplo, Jovem Indígena Roraimense estreia em série da Globo sobre luta dos povos originários e ancestralidade, no caso, representatividade nas telas. E aqui, pessoal, olha uma observação interessante, povos originários, tá bom? Então, essa é uma expressão, um termo que está sendo muito utilizado atualmente, como povos originários. Isso é muito defendido por lideranças indígenas, por intelectuais indígenas, como por exemplo, Ailton Krenak, dentre tantos outros pelo Brasil, no caso. Recentemente, no ano de 2023, nós tivemos a Eli Makushi, no caso, que interpretou uma jovem, a famosa Luara, que estará presente em uma série da TV Globo, ok? Aqui de Roraima, também universitária, estudante da Universidade Federal de Roraima, pessoal. Aqui o seu rosto e a matéria, né, que ela, opa, já, 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 né, que ela concedeu ao G1, aqui no caso, né, a sinopse. Três jovens indígenas, no caso, Luara, Josi e a Michele, se encontram no Mato Grosso do Sul para a gravação de um videoclipe de rap na floresta. E quando se vêem diante de uma natureza destruída, são impactadas por uma série de acontecimentos fantásticos que as levarão ao mergulho na ancestralidade de seus povos, ou seja, o que nós temos aqui, né? Valorização dos atos e costumes indígenas, no caso, né? Elie Makushi nasceu em Boa Vista e foi criada por uma família de professores indígenas. Atualmente, além do trabalho, também cursa jornalismo na Universidade Federal. O que é que nós temos aqui também? A presença maravilhosa dos povos indígenas dentro da universidade, né? Acesso ao ensino superior, ok, pessoal? Ela também conta que a família segue entre dois mundos, a comunidade e a cidade, ou seja, encontros culturais aqui, pessoal, desde quando a sua avó veio morar na capital. Boa Vista aqui, no caso, certo? Esta é uma das protagonistas. Vamos lá agora a um grande artista que tem um protagonismo internacional. Jair de Lisbel. Jair de Lisbel merece todo o respeito, aplausos, certo? Pelo seu trabalho em um tempo, assim, que você tem de disputas pela terra, você tem de um silenciamento dos povos indígenas. Jair de Lisbel teve um grande destaque na arte contemporânea e, em especial, no caso, a arte contemporânea indígena, onde o indígena é protagonista. Vamos lá. Artista, escritor e produtor cultural da etnia Makushi, no caso, nasceu em Normandia, aqui no estado de Roraima, um município, e viveu até os 18 anos, onde hoje é a Raposa Serra do Sol. Raposa Serra do Sol que nós já estudamos também, pessoal. Antes de ser artista, a habilidade descoberta na infância, Lisbel descobriu, percorreu diversos caminhos e acreditava que levariam à plena condição de manifestar suas habilidades por meio das artes, ok? Deixou a casa dos pais e foi morar em Boa Vista, certo? Jair de Lisbel é muito importante para o campo das artes visuais, porque ele passa, no caso, a fazer com que o indígena seja o protagonista, certo? Do seu trabalho. Jair de Lisbel tem trabalhos muito afora, ok? Era comum ele estar presente, por exemplo, na Europa. Aqui é uma de suas obras onde, por meio da sua pintura, por meio do seu artesanato, por meio da sua escrita, ele também escrevia, escrevia muito bem, ele destaca justamente o processo de quê? Do protagonismo indígena, da valorização das artes, do respeito à cultura e também dos assuntos voltados para a violência nem em áreas indígenas. Aqui, um exemplo, no caso, a palavra tráfico, onde fala também da retirada de bens, de minérios, enfim, de áreas indígenas e levadas para o mundo afora, ok? Jair de Lisbel foi também o curador da última Bienal de Artes de São Paulo, a segunda Bienal mais antiga do mundo, ok? O que aconteceu no ano de 2021. Vamos lá. E aí, Jair de Lisbel nos deixou há dois anos, mas o seu legado permanecerá para sempre. Recentemente, no município de Normandia, foi criado um espaço cultural com o seu nome e amigos do Jair de Lisbel fizeram todo o processo de pintura para deixar uma identidade do Jair ali, no município em que ele nasceu, certo? Outro protagonismo indígena no campo aqui, agora, da literatura, o famoso Cristino Uapixana, Jair de Lisbel Makushi, Cristino Uapixana, no caso. Tem aqui, em 2016, no caso, Cristino nasceu em Boa Vista, Roraima, é escritor e músico, também descende do povo indígena da etnia Uapixana, no caso. Colabora para a difusão da cultura indígena para crianças e jovens através da organização de atividades e vivências recreativas. É produtor do encontro de escritores e artistas indígenas, no caso. Seu livro, A Boca da Noite, foi traduzido para o idioma sueco e recebeu a estrela de prata do prêmio Peter Pan, do International Board on Books, no caso, For Young People, da Suécia. Meu inglês foi terrível, agora peço desculpas. Tá bom? Mas vejam o protagonismo indígena para além das fronteiras do estado de Roraima. Aqui é um OBS, pessoal. Nós temos indígenas que são mais reconhecidos fora do estado do que na terra natal, ok? Protagonismo indígena no campo da política. Joênio Uapixana, certo? Presente no julgamento da Raposa Serra do Sol no Supremo Tribunal em 2009. Também, agora atualmente, presidente da FUNAI. De 2018 a 2022 foi deputada federal, sendo a primeira deputada federal eleita no Brasil. Joênio Uapixana é nomeada presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Matéria de 2023, início do ano. Tá bom, pessoal? E aqui, por último, mas não menos importante, é um assunto muito novo, que tem ganhado, como é que posso dizer assim, mais adeptos, algumas comunidades estão aderindo a isso, que é o famoso etnoturismo. Certo? E o que é o etnoturismo aqui, pessoal, no caso? O etnoturismo é um tipo de turismo em que os viajantes conhecem de perto a vida, os costumes e a cultura de um determinado povo, especialmente os povos indígenas. Mas você pode desenvolver o etnoturismo em quilombos também, o etnoturismo em outras comunidades tranquilamente. Nós destacamos aqui povos indígenas, por, no caso, o etnoturismo estar ganhando esse destaque em comunidades indígenas aqui no estado de Roraima e também em outros estados do Brasil. Nós temos indígenas, no caso, há exemplo aqui de Enoque Raposo, que mora na área indígena Raposa Serra do Sol, ali, em especial na comunidade Raposa. Um grande abraço, Enoque. No caso, destacando, sendo ponta de lança, inclusive, nos projetos de etnoturismo aqui no estado de Roraima. Por exemplo, em Pacaraima, nós temos a comunidade indígena Cauê que produz um café, certo? Café este que passa, está sendo vendido aqui no estado e tem ganhado adeptos. E isso também pode ser conhecido por meio do etnoturismo, o acesso a comunidades indígenas, certo? E aí tem o protagonismo também do indígena em apresentar, em mostrar, em dizer a história do seu povo. Isso valoriza hábitos, costumes, também, no ponto de vista do capital, é uma fonte de renda, ok? Então, o etnoturismo é um assunto novo, perfeito, que pode vir a nos surpreender em questões de prova. Aqui é uma capa de uma revista, Roraima, um destino de mil roteiros, edição especial do etnoturismo. E percebam, no caso, crianças, ou seja, mostrando algo novo e olhando para o horizonte. uma leitura interessante desta capa, porque demonstra justamente um assunto que é recente para nós, ok? E muito importante. Aqui, pessoal, sugestões de livros, ok? São sugestões, tá bom? Por quê? Vejam que o edital da UFRR, por exemplo, destacou o quê? Disputa pela terra, conflitos, e nós vamos perceber, na literatura produzida na Universidade Federal de Roraima, um destaque para essas lutas pela homologação. Há exemplos do livro Missionários, Fazendeiros e Índios em Roraima, a disputa pela terra. O livro retrata a disputa de terras, a questão indígena e fundiária do Estado de Roraima, entre outros assuntos. Nesta segunda edição, o autor acrescentou um novo capítulo sobre a questão da violência contra os povos indígenas. É um livro produzido pelo professor, doutor do Departamento de História, Jaci Guilherme Vieira, certo? E aqui, ele destaca justamente esses processos que estão presentes na história de Roraima que nós estudamos. Outro livro de sua autoria, Ditadura Militar, Povos Indígenas e a Igreja Católica na Amazônia, um livro mais recente, no caso. E aí o autor destaca é justamente o golpe de Estado que aconteceu em 64, o golpe civil militar, e um novo projeto fundiário que atendesse as oligarquias e o grande capital, ok? Então, lembrem-se, pessoal, isso aqui é muito interessante também, tá? Voltado a diminuir as tensões no campo, mas não para resolvê-las, no caso. O lema passou a ser homens sem terra para terras sem homens, no caso, atribuído ao presidente Médici, presidente do regime militar, cujo objetivo era ocupar os supostos espaços vazios na região amazônica. É criado também o Programa de Integração Nacional. Vimos isso no que? No processo ali da área indígena Waimiri-Atruari, certo? Com a construção de rodovias, ok? Uma nova geopolítica foi traçada para a Amazônia. Os governantes militares, no caso, conceberam, a partir de 66, a chamada Operação Amazônia, certo? Perfeito. Esta operação visava a implantação, no caso, de uma malha de grandes eixos de comunicação e transporte. Então, aqui, processos de desenvolvimento, como a Transamazônica, que corta a floresta, no caso, tropical em direção ao leste-oeste, a rodovia Belém-Brasília e também a famosa BR-174, que ligou Manaus, Boa Vista e Caracas, capital da Venezuela, através de um acordo internacional cortando ao meio territórios dos índios o Aimeri Atroari, pessoal. Então, vejam que a historiografia, os livros que são produzidos vão destacar o quê? Principalmente a violência contra os povos indígenas e a disputa pela terra. Ok? Tudo bem? Aqui são apenas indicações, tá bom? Um outro livro, no caso, esse livro já fala da presença da Igreja Católica e também como que eles estiveram presentes incentivando a homologação de áreas indígenas em Roraima, o livro de Dom Aldo Mongeano, que foi um bispo que esteve aqui em Roraima durante o regime militar, certo? Foi perseguido, no caso, e ele destaca Roraima entre a profecia e o martírio. Vejam que os temas, os títulos são muito fortes, são intensos, não é? Cita as campanhas Um boi para cada índio e a campanha Ou vai ou racha. Um boi para cada índio, o que essa campanha representaria, no caso? Você comprar bois e incentivar a pecuária em áreas que estão sendo ocupadas pelos povos indígenas como uma forma de quê? De mostrar isso justamente para fazer com que haja uma valorização e uma ocupação desse território, ok? E aí, consequentemente, estimulando a homologação destas áreas. No ano de 2021, no caso, foi marcado também os 50 anos do famoso Conselho Indígena de Roraima, o famoso CIR, que é um conselho que defende a homologação de áreas indígenas aqui no estado de Roraima. E aí, por que em 2021? Porque em 71, época do regime militar, nós tivemos uma primeira Assembleia dos Tuxauas, que é o marco inicial da organização política dos povos indígenas de Roraima e o resultado na criação do CIR, uma das maiores e mais antigas organizações indígenas do Brasil. E o Dom Aldo, ele destaca esse livro, certo? neste livro, a criação desta Assembleia, o CIR e também as duas campanhas. Ok, pessoal? E aí, finalizando com a queda do céu. O que seria a queda do céu, pessoal? Numa leitura, do ponto de vista, vocês que conhecem o livro, as escrituras, o livro de Apocalipse, as pessoas observam esse livro como algo tenebroso, como os conflitos e etc. Quando, na verdade, o livro significa revelação e ali também uma mensagem das boas novas. Só que, no caso, a queda do céu seria o quê? O contexto da exploração da área indígena e a nomame. O contexto da presença e das disputas pela terra dentro da área indígena e a nomame. E a queda, queda do céu, no caso, representa justamente isto, o fim. Ok? É como se o Davi convenava a falasse vocês esperam pelo Apocalipse, no caso, nós já vivemos este Apocalipse, certo? Nós já vivemos este conflito e eu vou contar para vocês como é a história. Então, aqui é um texto do próprio Kopenawa. A floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra. O chão irá se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos fugirão para muito longe, no caso. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram, no caso. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos um atrás do outro tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo, no caso, quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, no caso, que ele vai desabar, que justamente seria a queda do céu. aqui, no caso, o livro é escrito por Davi Kopenawa e pelo Bruce Albert, que é um antropólogo muito famoso, amigo de Davi Kopenawa de longa data. E vejam no texto, vocês não estão observando no texto aqui mensagens românticas, mensagens alegres, mensagens satisfatórias. Qual é a leitura? Vai cair. Ou seja, se nós não preservarmos, nós vamos perder. Todos irão perder. Esta é a mensagem, é como um pedido de socorro, praticamente. Estejamos atentos a isto. Tudo bem, pessoal? E aqui, então, nós finalizamos esta parte da aula apresentando o protagonismo indígena em artes, em séries, no audiovisual, no campo das artes visuais, o que é algo maravilhoso e que deve ser valorizado por todos nós. Também apresentamos sugestões de livros, destacamos, por último, aqui, A Queda do Céu, um livro que se tornou best-seller. Inclusive, esta edição foi editada pela Companhia das Letras, uma editora muito famosa no Brasil e que vocês possam ter sucesso em gabaritar temas, questões sobre questões indígenas no Brasil. Tudo bem? Um forte abraço, Deus os abençoe, espero que vocês tenham gostado e saibam que nós estamos fazendo sempre o melhor para vocês. Tchau, tchau, até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!